Bom, vale a vitória para o Grêmio voltar ao G4. Depois de três vitórias seguidas, o time deu uma estacionada, perdeu para o Cruzeiro, empatou na última rodada e saiu do G4, pelotão de elite do campeonato. Torcedor tricolor espera ver Diego Souza, o grande artilheiro da Série B, com quatro gols, quem sabe voltar a funcionar em casa. Do outro lado, o Criciúma, que joga por vitória, mais uma, está embalado. Afinal de contas, venceu o CRB 3x0 na última rodada, depois de uma sequência de cinco jogos sem vencer. Se o Criciúma voltar a vencer, bater o Grêmio do Biel e companhia, o Criciúma cola no G4, vai para a quinta colocação momentânea. Estamos abrindo a rodada de número oito, abrindo numas. Já tivemos duas partidas na terça e mesmo ontem, mas hoje é o primeiro jogo da rodada nesta quinta-feira. Primeiras informações do tricolor, o imortal Bruno Halpern. Boa noite para você. Fala, Vila Eliane. Ótima noite a todos. Depois do Roger e da direção gremista dar uma chacoalhada no vestiário após o empate em um a um com oito ano, a expectativa de todos no Grêmio é de uma equipe mais competitiva, mais sanguínea nesta noite contra o Criciúma. Roger. Autoriza o Milton Pereira com uma saída do Grêmio. Tenteio mal batido na primeira trave, trabalho facilitado. Thiago Alagoano perdeu. Pitelo, bom passe. Atenção, Grêmio. Adiantou demais. Marcelo Ereiro, Rafael Bilu. Bilu com a perda boa com a canhota. Bateu, perdeu. E gol. E o Bilu dominou. Bilu limpou. Bateu, bom passe. Atenção, a batida para o gol. Tendeu, bateu aberto na marca do pênalti. Diego toca nela, Gustavo. Espalma para o outro escanteio. Tendo de pé em pé. Diego Souza. Vai encarar na marcação. Deu a bola para o Lu. Rodrigues. Boa enfiada para o Diego Souza. Atenção, Diego bateu. Defendeu o Gustavo. Elson briga. Biel. Defendeu o Rodrigues. Bate no gol. Defendeu o Gustavo. Está limpa. Igor faz o pivô. E a batida de muito longe é só seguir. Elson ganhou, deu para o Diego Souza. Diego Souza, atenção. Veio um chum pedindo para ele para dentro. Elson partiu, boa enfiada. Elson reclamou de pé. Levantamento, Diego Souza dominou. Bateu, prensado. Dominou na ponta direita. Levantou na área. Rodrigues toca de três. Deixou o Romulo falando sozinho. Nicolas cruzou. Atenção, Diego Torque. Vila Sante quase abre o placar. E não recebe. Feita a tabela curtinha. Gabriel Silva bateu. Bem na boca do gol. A sobra. Sarará. Atenção. Gabriel bateu no pé da trave para fora. O garoto cruzada. Bressan direto para o gol. Sobrelo de soco, tiro. Bitello levanta. Bola na boca do gol. Atenção. Elias para fora. Para fora. Vai acabar.